António 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 É mundo, vamos andando É mundo, vamos andando E ouvindo Adília Aquilo que ela vai falando Menina, vou-te dizer Nessa vais acreditar Quando duvidas por mim Marca agora o lugar Que eu prometo que apreço E que te beijo a fomegar Eu não estou para o atorão Eu não estou para o atorão Escutem, meu querido povo Escutem, meu querido povo Eu tenho cinquenta e seta E o rapaz é bem mais novo Mas não vejo ele e mato De onde possa sair louco Como se canta em cabeceiras Como se canta em cabeceiras Oh senhoras e senhores Vou ter que te dar resposta Por quem diz o que não deve Às vezes ouve o que não gosta Olha que cornos não tenho Olha que cornos não tenho Levo o trabalho alheito Tenho um somo entre as pernas Que era capaz de te dar Nunca a vida é de mim Nunca a vida é de ter de feito Nunca a vida é de ter de feito Vou tomar um banho morno Vou tomar um banho morno Mas olha eu não sou daquelas Que me agarram a qualquer corno Nunca fui muito iludida Nunca fui muito iludida Nunca entro em declive Ganha por falar em cornos Em tempos também nos tive Em tempos também nos tive Em serinhos são pardais Tu guarda o teu pra ti Que eu disse não quero mais Nós não somos iguais Mas nós não somos iguais E sou filho de rodo ou de lousa Mas se experimentar o meu Tu já não queres outra coisa Eu por nos acho que não tenho Eu por nos acho que não tenho Está bonita esta jornada Mas vou e sim o dois arranjo Nesta bonita desgarrada Porque dizem que o fim do mundo Vai ser acabado a corrada Ao António não vai nada Ao António não vai nada És maluco acabado Que sabe que avança a jornada E a dar-me o resultado Porque uns corpos contra os outros Recones por todo o ano Que Deus do céu seja louvado Deus do céu seja louvado Que eu de nada tenho medo Que eu de nada tenho medo De contar uma parábola Que Cristo disse a São Pedro Mãe à missa não é segredo Mãe à missa não é segredo Porque é o padre que fala assim Porque o padre que fala assim Enquanto houver homens de fé Este mundo não tem fim E se não sabe-se a doutrina Vira-te cá pra mim Que aprendes nem que não queiras Nem que vas ao relente Como se canta-lhe assim Como se canta-lhe assim Vou-te chamar a atenção Primeiro apirastes a pedra E no fim esconde a mão Começaste a falar em cornos Tu não me digas que não Que a doutrina também diz Que a doutrina também diz Para o homem e para a mulher Nunca é que quem fala demais Acaba por ouvir o que nunca é Foi o que te aconteceu A dílha e a minha leira Eu sei que tu és mais beta Vais marmar a ratoeira Mas hoje vais-te ver aflita Com António de cabeceiro Rapaz, não caies na asneira Rapaz, não caies na asneira E nem digas de ilusão O que é que tu já disseste É tiro a pedras com tua mão Mas eu sou o que a lixada E digo-te já que não Quem diz aquilo que quer Quem diz aquilo que quer Ouve aquilo que não gosta Eu pareço quase a crista Tu pareces quase o Costa Tu pareces quase o Costa Mas vais dar-me por pouco castigo Pois é que no São João E ao António corre-esprego Nem tu nem tens como tu Oh rapaz, pode ir comigo Mas quem faz quadras com brilho Mas quem faz quadras com brilho Tenho a cabeça no lugar Tenho a cabeça no lugar Eu ouvi tua quadra Passo a desconcordar E vou-te dizer porquê E vou-te dizer porquê Tenho a cabeça madura É que tudo dizer ao fazer Muda-me um todo de figura E que em mim ninguém matura Sabes que a mim ninguém matura Sou filho de boa roupa E a cantar ao desafio A minha experiência é pouca E ainda há pouco tempo Contigo quero aprender Vou-lhe puxando por ela Olha que é para arrequecer Que depois dela está zangada Meu senhor diz para que vai ser Eu não te quero me tremer Por acaso como pouco Mas António gosto de queijo Mas António gosto de queijo Se viesse atrás de mim Apanhas o meu traqueijo E apanhas o meu traqueijo E anos da cantador A desficar na história Como um homem de valor Como um homem de valor E como um cantador de linha E tudo ainda há de ser falado Por o mestre Marques Sardinha E eu não quero ser rainha Nem ir daqui em jejum Mas concebido que eu estou Hoje enfrento qualquer um Hoje enfrento qualquer um Nem que eu tenha de ir à bruxa Que vem para lá quem vier Meia volta e rola a murcha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.